Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maior prova do Mountain Bike Mundial, que é o Cape Epic. E também eu vou fazer um unboxing do meu brinquedinho novo. Bom pessoal, o Cape Epic é uma prova que tem se tornado extremamente tradicional e desafiadora para os melhores Mountain Bikers do mundo. Esse ano ela está na 16ª edição e acontece na região de Western Cape, na África do Sul. É uma prova por estágios que vai acontecer dos dias 17 até o dia 24 de março. A prova tem um percurso total de cerca de 700 quilômetros e um ganho de elevação acumulado de 15 mil metros. O Cape Epic é uma das provas mais desafiadoras do mundo e 650 duplas irão participar deste evento em 2019. Entre os principais participantes, além de vários Mountain Bikers do Circuito Mundial, está o campeão mundial de XCO, o Nino Shooter, e também o brasileiro Henrique Avancini, atual campeão mundial de XCM, ou o Mountain Bike Maratona. O brasileiro tem a parceria do Manuel Fumic, que também desponta aí no Circuito Mundial como um dos principais Mountain Bikers do mundo. Inclusive, a dupla do brasileiro, o ano passado, no Cape Epic de 2018, liderou até o quinto estágio. Mas infelizmente, a bicicleta do Fumic teve problemas e eles acabaram perdendo aí as primeiras colocações. Mas eles foram líder da competição até a quinta etapa. Então, o brasileiro tem uma grande chance aí, se tudo correr bem, de conquistar aí essa grande vitória, essa grande conquista, que é vencer o Cape Epic, que é um grande objetivo dele e do parceiro Manuel Fumic. Essa é uma prova por estágios, como se fosse um Tour de France, por exemplo. São oito estágios. O primeiro estágio acontece no dia 17, que é o chamado prólogo, ou um aquecimento, vamos dizer assim. É uma prova de apenas 20 quilômetros, com ganho de elevação de 600 metros. É uma prova curta, para uma espécie de tomada de tempo, para ver aí quem serão os primeiros líderes do evento da prova. No segundo dia de evento acontece o primeiro estágio. Aí sim o bicho pega. São 111 quilômetros de percurso, com 2.700 metros de ganho de elevação. Prova duríssima, 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 já para começar a ir esquentando as pernas. O terceiro dia de prova, terça-feira, acontece o segundo estágio. Diminui a distância e também o ganho de elevação, mas ainda assim uma prova dura. Serão 90 quilômetros, com 2.250 metros de ganho de elevação. Estágio 3, quarta-feira, dia 20 de março, o bicho pega de novo. São 107 quilômetros de percurso, com 2.800 metros de ganho de elevação. Meu, é para queimar as pernas de verdade mesmo, né? E tem um detalhe importante que eu não citei em relação aos outros estágios. Todos os estágios, eles têm um tempo máximo para serem concluídos. Senão, a equipe é desclassificada, ela é eliminada do evento. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro estágio e o terceiro estágio, eles têm que acabar, as duplas têm que concluir a prova em até 10 horas. Então, vocês imaginam como deve ser difícil esse evento. Quinta-feira, dia 21 de março, quarto estágio. Aí, é para dar uma relaxada na perna dos caras. 43 quilômetros, com 1.000 metros de ganho de elevação. Para esses caras do mountain bike, é quase que uma prova plana, praticamente. 1.000 metros de ganho de elevação. Se você olhar aí no mapinha, você vê que os ganhos de elevação são pequenos, as subidas são pequenas, perto das primeiras etapas. Então, é um dia de descanso aí, o quarto estágio. Isso porque, na sexta-feira, quinto estágio, o bicho pega de novo. Serão 100 quilômetros de percurso, com 2.850 metros de ganho de elevação. Mais um monte de montanha para os caras subirem. Muito duro de novo. Sábado, então, tem o sexto estágio, penúltima etapa da prova. Serão 89 quilômetros de percurso, com 2.650 metros de ganho de elevação. Mais uma vez aí, uma etapa dura, difícil, com muitas montanhas complicadas, hein? E para encerrar o evento e consagrar a dupla campeã do Cape Epic 2019, o sétimo estágio acontece no domingo. Serão 70 quilômetros de percurso, com 1.800 metros de ganho de elevação. Última etapa também muito dura, principalmente no começo, que tem aí uma subida bem dura, bem longa. Então, os caras ainda fazendo muita força no final. Porém, a etapa se encerra num trecho de aproximadamente 15 quilômetros em descida e planície. Então, para encerrar bem aí a competição, os caras arrebentaram de subir aí as etapas todas, as oito etapas, no finalzinho um alívio para a chegada. Então, no domingo nós vamos conhecer quem será o grande campeão. Eu, honestamente, vou torcer para os brasileiros, que não tem só o Henrique Avancini, tem outros brasileiros participando da prova também. Vou torcer muito para o Henrique, acho que o Henrique está numa grande fase, numa grande forma. O mountain bike brasileiro precisa, o ciclismo brasileiro precisa de formar e conquistar grandes títulos. E sem dúvida nenhuma, a conquista do Cape Epic vai ser espetacular se ela vier para o Brasil. Então, boa sorte aí para o Henrique e para os demais brasileiros, nas outras categorias também, que todos possam ser bem-sucedidos e possam fazer uma grande prova no Cape Epic. Na próxima semana eu trago para vocês um resumo dos melhores momentos aí de como foi a prova, de como foi o evento, beleza? Bom, pessoal, a gente falou sobre percurso, distância de percurso e ganho de elevação, que são duas bases, duas medidas que todo ciclista gosta de registrar nos seus pedais. A gente sempre gosta aí de registrar o percurso que a gente fez, a distância que a gente percorreu, as velocidades que nós atingimos, máxima, mínima e média, enfim. O ganho de elevação que nós atingimos naquele pedal. Todo mundo gosta de fazer isso e utiliza principalmente os aplicativos de ciclismo para registrar e deixar isso lá guardado. Normalmente, principalmente no ciclismo amador, a gente utiliza os aplicativos de celular para fazer esse registro, certo? Então, assim, a minha experiência em relação a isso não tem sido das melhores. Isso porque o GPS que é utilizado nesses aplicativos, ele faz com que a gente consuma muita energia na bateria do celular. E aí a gente acaba viciando o celular, porque toda hora tem que ficar carregando o celular. Eu já tive um problema com o meu iPhone, já tive que trocar a bateria do meu iPhone duas vezes por conta disso, porque eu estava usando, eu utilizava o próprio celular para poder fazer os meus registros de pedal. Eu uso o aplicativo Strava e, dependendo do lugar, eu uso também o Bike Map. Depois a gente pode até falar por que eu uso esses dois aplicativos. mas, enfim, o problema é que em alguns desses pedais eu acabei perdendo o total do percurso, porque a bateria do celular acabou antes de finalizar o percurso. Então, para acabar com isso, resolvi fazer um investimento, procurar ir no mercado com uma opção de GPS para ciclismo, para que eu pudesse registrar os meus pedais com tranquilidade, sem me preocupar com bateria, enfim. E é ruim porque também você usa o celular, aí você chega no teu destino, precisa ligar para alguém, precisa de uma emergência, você não tem bateria de celular. Então, isso, para evitar, eu acabei fazendo um investimento. Fiz uma pesquisa de mercado e tentei identificar aí as melhores opções dentro daquilo que eu preciso. Pensei em procurar um aparelho que me desse todas as medidas que eu preciso, todas as marcações que eu preciso, só que de forma simples, barata, e que fosse atender a minha necessidade, que eu pudesse subir isso para os aplicativos de ciclismo que eu utilizo, que eu disse, o Strava e o Bike Map. Então, eu adquiri esse GPS aqui, que é o Atrio Iron. Ele tem, basicamente, as funções que eu preciso. Ele é compatível com os aplicativos que eu utilizo. Então, ele é compacto, ele é à prova d'água, enfim. É um aparelho barato, paguei bem barato nele. Vale bastante a pena fazer o investimento. Então, vamos fazer aqui o unboxing dele. Ele está zeradinho, está lacrado. Vou abrir ele aqui. Pode ver que na caixinha dele aqui, ele já tem aqui um exemplo do que ele pode medir, do que ele pode registrar, que é o teu percurso no mapa, ganho de elevação. Então, ele atende as minhas necessidades básicas aí para o pedal. Então, na caixinha aqui, manualzinho de instruções da Atrio. Aparelhinho bem bonitinho, pequeno, compacto. Cabinho para carregar, né? Aí tem aqui os elásticos para a gente prender, mais o suporte para prender no guidão. Ele vem com dois. Opa, caiu aqui. Depois eu pego. Ele vem com dois, porque às vezes você tem uma bicicleta de estrada, uma bicicleta de mountain bike. Então, para você não ficar tirando de um e pondo no outro. Enfim, eles já mandam aqui para a gente com dois suportes. Bom, então esse aqui é o GPS Atrio Iron, um GPS simples, um GPS para ciclismo, que vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Então, ele vai marcar para mim velocidade máxima, velocidade média, vai registrar para mim o meu percurso, ele vai registrar o ganho de elevação desse percurso, a distância dele, vai registrar o tempo do percurso. Enfim, é um aparelho bem interessante, com custo-benefício muito bacana. Obviamente, se você é um ciclista profissional, se você é um ciclista de alto rendimento, que depende de outras informações, que precisa de outras informações, principalmente para monitorar seus treinos, enfim, talvez esse daqui não seja um GPS mais adequado. Mas eu acho ele um GPS bacana, porque para a gente que pedala de forma amadora, que a gente gosta de pedalar, de passear, enfim, ele é um GPS bem legal, custo-benefício bem bacana, por isso que eu adquiri esse cara. E também para me livrar do problema com a bateria do meu celular, que já estava demais, foram duas trocas aí, enfim, um gasto chato que eu tive que ter para ter meu celular funcionando plenamente. Mas enfim, GPS Atrio Iron. Eu vou fazer o seguinte, eu não usei ele ainda, ele está sem bateria, então não dá para eu ligar e mostrar para vocês. Mas eu vou utilizar ele, no primeiro pedal que eu utilizar ele, eu depois faço um review. Aliás, eu estou levando um review para vocês da luva que eu ganhei do pessoal lá da TSW, e aí eu faço o review com o GPS Atrio Iron também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, beleza? Continua acompanhando aí o nosso canal, que a gente vai trazendo novos vídeos aí para vocês. Como eu disse, semana que vem, resumão do Cape Epic, se Deus quiser, com uma grande conquista para o brasileiro Henrique Avancini, beleza? Forte e grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos, tchau!